Localizado no berço do Islã, os Emirados Árabes Unidos ganham com a chegada dos milhões de estrangeiros uma crescente comunidade cristã, criando uma igreja imigrante, multicultural e desconhecida para muitos. A primeira visita do Papa Francisco ao país neste domingo pode chamar a atenção para a existência desta comunidade católica, composta principalmente por filipinos e indianos. O padre Troy de los Santos, vigário-geral do vicariato apostólico da Arábia do Sul, lamenta o fato de o mundo católico não perceber que ali existe uma comunidade e uma igreja cristã. O religioso filipino chegou nos Emirados Árabes há uma década e ministra as missas em filipino, inglês e espanhol na Catedral de São José de Abu Dhabi. Inaugurada em 1983, ela atualmente conta com cerca de 100 mil paroquianos. Os Emirados Árabes Unidos são considerados um dos países mais abertos e tolerantes em relação aos cristãos, entre as monarquias conservadoras do Golfo Pérsico, onde o islamismo ortodoxo wahhabita é praticado.